E a gente acredita muito no Arox, na parte de tecnologia embarcada. É um caminhão robusto, um caminhão que tem uma mudança de torque, mudança na parte de suspensão, o motor e a carga líquida dele também, que contribui a gente estar fazendo uma movimentação mais de volume, de tonelada, com o mesmo recurso humano. Então, isso é uma tendência de mercado. Eu falo que tem oito anos que é normal aumentar o porte das nossas operações, porque, querendo ou não, a mão de obra é um valor significativo no dia a dia da operação. Então, se você consegue fazer com a mesma mão de obra, uma movimentação maior, uma movimentação mais robusta, com o mesmo recurso, por que não? É uma tendência, sim, mas que eu acredito que em pouco espaço, em um curto espaço de tempo, vai tomar o seu lugar. Igual a Mercedes já é bem reconhecida no mercado, o pós-venda dela também é bem reconhecida. Então, eu acho aí que, rapidamente, pelos números que eu já vi, o pessoal já vendeu bastante equipamento, a gente fez uma aquisição também, que estará chegando, chegará em 2022 para a gente, que faz parte dos nossos outros 20 milhões de investimentos que a gente planeja para 2022, e parte deles está concentrada também no Arocs. A gente trabalhou muito na versão 8.4 desse 41.44. Então, a gente aperfeiçoou muito esse produto, e, consequentemente, isso tudo foi levado para Arocs. Obviamente, numa tendência de mercado, dos demais concorrentes da Mercedes, começaram a se elevar o porte dos equipamentos para carregar até uma carga líquida maior. A gente contribuiu com alguns embates, alguns quebras de paradigma, que a gente falou, cara, se vocês forem lançar um equipamento para carregar o mesmo tanto que o 8x4 carrega, esquece. Não vai ter vantagem nenhuma do seu equipamento para os demais. Um 8x4 que está carregando 40 toneladas e o concorrente carregando 45, 46, você me lança um carregando 38, 40. Qual que é a diferença? Você não vai ter vantagem competitiva nenhuma. E eles estavam tentando achar algumas soluções e quebrar algumas concepções iniciais da própria Mercedes. E eles conseguiram, conseguiram ter essa mudança para se carregar mais, que era um item que nos preocupava muito. E os aperfeiçoamentos que foram feitos nas versões anteriores, como escapamento vertical, que é uma coisa que ajuda muito no dia a dia da operação, entre outros, no Arocs já vem. Então, isso é muito importante para a gente. E a parte de tecnologia embarcada dele também, que é uma tendência mundial, né? É uma tecnologia para poder fazer uma operação remota, uma operação que já tenha a entrada de sistema acoplada no caminhão já mais permissível, né? Você pega o 41-44, o Actos, ele não tem essa facilidade tão grande. A gente teve que fazer várias intervenções para ter uma operação remota. Nesse caminhão, não. Nesse caminhão, ele já tem uma entrada mais fácil, né? O CPU aí, digamos, o ECM da maga, do caminhão, é mais fácil a comunicação. Então, eu acho que estava fazendo falta um caminhão com uma marca Mercedes e que carregasse mais ou igual os seus concorrentes. Então, é essa aí que a gente tem uma contribuição forte, além das coisas básicas, né? LED, coisas que o mercado como um todo vai se adequando, né?